Acabou o sonho. Quais erros o Brasil cometeu para deixar escapar desse jeito? Fala Boleirada! Aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil, Boleiragem Pai. Haja coração! Em um jogo irreconhecível a seleção brasileira empatou com a Croácia que jogou muito melhor o primeiro tempo. Já no segundo Brasil voltou um pouco melhor porém muito abaixo ainda. Fomos pra prorrogação, e aí é que entra a parte que chamou atenção, Neymar fez uma jogadaça e conseguiu nos colocar por minutos com a classificação. Só que em vez do Brasil segurar o jogo, que acho que foi pra isso que o Tite colocou o Fred, no lance do gol da Croácia estavam Casemiro e Fred nossos volantes lá no ataque, aí eu te pergunto, fazendo que caralho? Numa prorrogação em que conseguimos com muito esforço fazer o gol, os bagres se lançaram tudo pro ataque. Neymar deu uma dura neles após a Croácia empatar e com muita razão. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Daí fomos pros pênaltis e não tivemos competência pra converter e nem pegar nenhum. Brasil sai da Copa, tiveram alguns lances duvidosos mas a verdade é que o Brasil não apresentou o futebol que esperávamos. E aí boleirada, o que acharam do jogo? O que faltou pra nós? Se inscreve e aí caralho!